Oi pessoal, tudo bom com vocês? Que ótimo, comigo também tá tudo bem, obrigada. Aliás, eu devo dizer que está tudo melhor ainda, muito mais do que bom, porque hoje eu serei a única e exclusiva atração do Quintal da Cultura, não é maravilhoso? Hã? Se aconteceu alguma coisa? Não, quer dizer, na verdade, eu espalhei o boato de que hoje todas as crianças do mundo estariam de greve e não teria ninguém pra brincar aqui no Quintal. Daí o pessoal saiu chateado, cada um pra um canto. Por que que eu fiz isso? Ah, eu fiz isso pra vocês poderem aproveitar melhor a companhia de uma estrela como eu. Eu vou fazer um show solo pra vocês, achei que vocês fossem gostar. Ah, ah tá, vocês gostaram da ideia, mas acham que é bom quando tá todo mundo aqui no Quintal, né? Ah tá, na verdade eu também acho, sabe? É que com a turma toda, o Quintal fica mais legal, né? Tá bom, vai! Eu já sei, vou chamar todo mundo, peraí. Pessoal, o Quintal da Cultura começou e as crianças estão aqui! Deixa mais, pessoal! Nossa, chegaram mesmo as crianças! A greve acabou, a greve foi vitoriosa, a luta continua! O quê? O quê? Vocês nunca entraram em greve? Não, peraí! Como assim, gente? Peraí, eu explico tudo depois. Mas primeiro me digam, cadê o Quelônio Osório? Ah, isso não desgatou! É, tá, é, não me pediu. Ah tá, sim, é melhor porque eu me sinto menos culpada, né? Porque eu sou mole, mas tenho consciência do que foi que eu fiz. O quê? O que foi exatamente que a senhora fez? Ai, gente, eu confesso. Eu confesso que eu queria o Quintal só pra mim hoje, por isso eu espalhei esse boato de que as crianças do mundo todo estavam fazendo greve. Ah, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos. Boato? Que surdo! Eu tô quente, cara! Mentira, minha cabeça! Ah, brincadeira! Que isso? Eu tô quente, cara! Aí, nós estamos... Desista a tua! Ai! Peraí, gente! Foi só mentira, e vocês sentiram a minha falta? Falta? Eu senti sim. Pessoal, ela fez isso mesmo, é? Bom, mas você se arrependeu, Minhoquias? Claro! Me arrependi muito! E senti, senti muito, muito, muito a falta de vocês. Porque eu sou mole, mas eu sou amorosa e apegada a vocês. Tá? Pronto! Falei! Tá! É, que eu gostava, bonitinha! Vou cuidar, vou, 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 vou... A gente também gosta muito de você. Vamos fazer as partes. Apesar dos pesares, né, Minhoquias? Eu não entendi a ironia, Teobaldi! É, Teobaldi? Que absurdo essas coisas que você tá fazendo! Você não pode fazer essas coisas assim! Roda! Vamos lá, vamos lá.